Eu começo por agradecer o convite da Câmara Municipal, na pessoa do Presidente. Se a gente olhar para a geografia, os levantamentos populares, daquelas cenas, em maras cenas dos partidos, etc, podemos ver que tem muito a ver com a geografia do miguelismo, tem a ver com a geografia da Maria da Ponte e até tem a ver ainda com alguma geografia da monarquia do Norte. Estive lá até que algumas pessoas começaram a planejar o edifício, nesse momento eu desliguei-me para considerar que a democracia, a luta pelas convicções se faz, pela luta pelas convicções. As fontes orais, as memórias, as autobiografias são fontes incontornáveis para quem pretende estudar e conhecer a Revolução de 74 e 75 e obviamente também em 25 de novembro.